Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos aprender como fazer atividades personalizadas utilizando o Canva. Então, para isso, vamos entrar no site canva.com. Se você tem aí o e-mail institucional da sua empresa, da sua escola, você consegue se associar ao Canva Education. Vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu ensino como se cadastrar, ok? Dentro do Canva, você tem várias possibilidades. E dentro da educação, a gente pode usar para fazer muitas coisas. Porém, o nosso alvo de hoje vai ser fazer atividades. E pesquisando aí, a gente consegue ver folha padrão A4. E são essas folhas que nós vamos utilizar, né? Essa folha, esse template que nós vamos utilizar para fazer a nossa atividade. Lembrando que, através do Canva, a gente pode fazer inúmeros, inúmeras coisas aí para utilizar em sala de aula. Eu vou deixar também linkado aqui abaixo. Outros vídeos ensinando a fazer jogos, sala de aula virtual, enfim. Mas hoje, vamos para a atividade. Logo acima, nós temos ali a parte de templates. Mais para a direita, nós temos ali folha de atividade. E é nela que nós vamos clicar, ok? E irá abrir um leque de opções de atividades já prontas para você. Então, se você quiser utilizar alguma atividade pronta ou apenas editar o que já está pronto, basta você clicar na atividade pronta. No caso, olha, que virão as opções. À esquerda, nós temos ali a caixinha que abrirão vários templates diferentes, né? Para você. Temos também a opção para a gente editar, se a gente quiser acrescentar aí elementos ou baixar imagens, acrescentar textos, vídeos, fundos diferentes e até mesmo QR Code. Então, a atividade modelo aí é sobre a fotossíntese. É como se fosse um registro sobre a fotossíntese. E dentro dessa opção, né? De template, a gente tem outros modelos. Olha só esse falando sobre Newton. Tem outros folhas também que a gente pode usar como registro, como introdução a algum registro, curiosidades, né? Para a matéria que a gente for estudar aí com as crianças. Iniciei mostrando alguns templates de ciências, né? Atividades e registros de ciências. Porém, nós temos atividades e registros de outros conteúdos também, incluindo matemática, história, geografia, português, inglês, colorido ou preto e branco. Eu vou inserir aqui agora uma atividade sobre horas em preto e branco para vocês verem. Em preto e branco é melhor quando a gente for montar matriz, xerokai e tudo mais. Além das atividades, nós também temos opções de jogos que a gente pode usar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora o jogo de bingo. Olha só que legal! E esse bingo, ele pode ser usado para diversas disciplinas. No caso, basta adaptar. Esse do modelo é um bingo para trabalhar números decimais. Mas, suponhamos que nós vamos montar uma atividade sobre cadeia e T alimentar. Bom, nós já temos um template aí prontinho para isso, né? Basta colocarmos o template e a gente pode editar, gente, a parte escrita, clicando duas vezes em cima aí mesmo da escrita, né? E você pode mudar o que está escrito, você pode mudar também a fonte. No Tzinho, à esquerda, temos os vários tipos de fontes. E só de você clicar em cima da palavra, já vai aparecer, tá? Outras fontes diferentes, você pode alterar as cores, o tamanho, o alinhamento, o tipo de fonte, se vai ser em negrito, se vai ser fonte vazada, fonte sobreada e tudo mais. Se caso você errar, não se preocupe, basta clicar naquela setinha virada ali à esquerda e tudo vai voltando como no início. Bom, vimos aí as possibilidades de atividades prontas, né? Que a gente pode utilizar e editar, mas nós vamos começar aí com uma aba com a atividade em branco, para que nós possamos montar do jeitinho que a gente quer. E, dessa forma, fazer bem personalizado. Então, as ideias de templates vão continuar ali na lateral esquerda, né? Se você quiser utilizar algum deles, enfim, mesmo que você clique na folha em branco, eles vão aparecer para você também. Mas, a atividade que eu vou criar como modelo será sobre os níveis tróficos dentro de uma cadeia alimentar. Então, eu vou pesquisar aí nos elementos animais preto e branco, porque eu vou fazer atividade para que as crianças possam colorir, né? Eu consiga montar a matriz e eles consigam colorir. Então, eu faço a pesquisa ali dos animais. Vai aparecer vários tipos de animais e eu quero fazer a cadeia alimentar de vários níveis tróficos, mas também de vários ecossistemas. Vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também. É um vídeo que mostra a cadeia alimentar, né? A explicação da cadeia alimentar em vários ecossistemas. Então, eu escolhi aí primeiro o meu leãozinho. E eu vou colocar tudo fora de ordem, tá, gente? A intenção vai ser que a criança depois organize, numerando na ordem correta. Há várias opções de animaizinhos ali e a gente fica até na dúvida de qual escolher, porque é um mais fofo que o outro. Mas, no caso dessa atividade, eu vou escolher algum vegetal, né, para representar os produtores, um animal para representar os consumidores primários, outro secundário e outro consumidor terciário e também os decompositores. Então, bora lá? Prontinho! Agora eu organizei os animais aí e clicando na tecla Q vai aparecer um quadrado, gente. É um atalho do Canva, tá? No C vai aparecer um círculo. Ou você pode já ir direto nos elementos ali e escrever a palavra. Então, tem a opção também desse atalho para vocês. No caso, eu vou querer quadradinhos vazados. Para que as crianças possam numerá-los. Porém, antes eu quero colocar uma margem aí na minha folha, né? Então, eu vou colocar lá em elementos linha. Ou então, clicar na letra L também que vai aparecer a linha. E vou ajustar a linha do tamanho da minha folha nos quatro cantos dela. Para facilitar, gente, eu sempre dou um CTRL-C, um CTRL-V. Para que tudo fique do mesmo tamanho certinho. Essa atividade pode ser feita em uma folha com um exercício só, ou a gente pode colocar vários exercícios na mesma folha. Na verdade, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Ao lado esquerdo, se a gente clicar no Tzinho, a gente consegue colocar aí as fontes que a gente desejar e escrever o que a gente quiser também. Então, vamos aí escolher uma delas para a gente colocar o nosso enunciado. Aí vai sair como se fosse uma caixa texto, é só a gente arrastar para o local que a gente desejar. E também editar o texto da forma que a gente quiser. Só de selecionar o caixa texto, na barra superior vai aparecer ali as opções para a gente poder editar esse texto. Então, o tamanho da fonte, a cor da fonte, a gente consegue justificar, centralizar, recuar, enfim. Ao invés de ser só uma opção de atividade, para enumerar os níveis tróficos, né? Colocá-los na ordem correta, resolvi colocar mais de um. Então, basta ajustarmos as imagens no tamanho que a gente deseja, clicando na lateral, sabe? Na pontinha. Quando você clicar na pontinha, já vai ter a opção aí para poder organizar o tamanho, tá? Um dos atalhos do Canva é clicar na letra R. Vai abrir um retângulo para você. Então, você só ajusta aí o seu retângulo do tamanho que você preferir. Só que, como eu quero um quadradinho vazado, eu cliquei lá em elementos, no canto esquerdo, escrevi lá na fonte de pesquisa quadrado, tá? Então, eu vou colocar ali a borda preta e ajustar do tamanho que eu quiser. Nesse quadradinho, as crianças irão, né? Os alunos irão escrever a numeração correta para poder organizar aí os níveis tróficos nessa atividade. Para que todos os quadradinhos fiquem do mesmo tamanho, eu vou selecionar, copiar e colar. Vejam bem, quando a gente arrasta, o Canva mostra uma linha rosa para a gente conseguir alinhar e ficarem todos na mesma direção. Então, é como se fosse uma régua, sabe? Aí, isso ajuda demais. É um diferencial aí entre o Canva e o Word. Vamos voltar à letrinha T ali no canto esquerdo, que é a fonte, né? Para a gente poder colocar ali a letra A, já que nós vamos ter várias opções dentro de um mesmo exercício. Então, esse primeiro aí vai ser a letra A. Agora, a gente vai montar juntos a letra B, combinado? Bora lá, então. Nos elementos, nós vamos procurar ali animais, né? Em preto e branco, porque fica melhor quando a gente imprime. E a criança também pode colorir. Então, a gente vai montar uma outra opção de ecossistema aí dentro da cadeia alimentar, para que as crianças possam enumerar os níveis tróficos. Bora lá? Nessa, eu vou misturar os níveis tróficos, né? Para as crianças enumerarem, com o terrestre e o aquático. Então, vamos lá, fazer uma coisa diferente. Para facilitar, fui lá no termos de pesquisa dentro de elementos e pesquisei por micro-organismo em preto e branco. Então, cada seção ali, a letra A vai ser um micro-organismo, a letra B vai ser um outro tipo, enfim, para ficar bem variado. Depois, é só organizar as figuras, ajustar o tamanho e colocar na posição correta. Uma das vantagens do Canva, gente, em relação ao Word, documento do Word, é que a gente consegue alinhar, porque aparece essa régua aí para a gente, né? Então, fica mais bonitinho. E para facilitar a nossa vida, nós vamos selecionar os quadrinhos ali de cima da letra A, apertando o Shift, tá? E a gente vai clicar lá em cima em Agrupar. Dessa forma, a gente consegue arrastar os quatro quadradinhos para qualquer lugar, sem eles se separarem. E para facilitar a parte de baixo, depois que a gente agrupar, a gente só dá um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente copia e cola. E os quatro quadradinhos já agrupados, a gente só vai arrastando e ajustando nas próximas opções das questões. Agora, a gente vai pesquisar a Yavs em preto e branco para a gente fazer uma cadeia alimentar diferente. E, ao mesmo tempo, a gente vai misturar seres aquáticos com seres terrestres. Bora lá? Vejam só que legal outra opção que a gente pode fazer. Eu escolhi aí as algas, só que vieram em três. E eu consegui cortar, clicando nela, e na opção cortar lá em cima da barra superior, e eu consegui colocar aí a única alga das três que foi selecionada para não ficar muito grande. Agora, vamos colocar um peixinho para ser comido pelo pelicano. E a águia, que se alimentará do pelicano. Agora, o decompositor, né? Lá em elementos, vamos pesquisar aí fungo em preto e branco. Vai aparecer várias opções aí. Vamos selecionar um bem bonitinho, ajustar o tamanho e colocar aí ao lado. Da mesma maneira que é possível agrupar os quadradinhos, igual eu ensinei ali atrás, anteriormente, é possível desagrupar. Clicando no mesmo lugar, só que lá em cima, né? Pra agrupar, a gente clica em agrupar. Desagrupar, a gente clica em desagrupar, tá? Porque, às vezes, por exemplo, o primeiro agrupamento que eu fiz de quadradinhos não vai se encaixar direitinho nas figuras que eu coloquei abaixo, né? Então, é só a gente desagrupar e organizar novamente. E, por fim, gente, eu quis criar uma cadeia alimentar que tem um homem, né? Que tem um ser humano. Então, vamos selecionar aí alguns animais, vegetais que a gente consiga inserir nessa cadeia. Lembre-se que o campo de pesquisa para imagens é sempre em elementos no canto esquerdo da tela, ok? E se a gente colocar em preto e branco, a gente sempre vai achar gravuras aí que as crianças poderão colorir. Então, é só a gente ir colocando os elementos, ajustando o tamanho, clicando na pontinha, você consegue ajustar o tamanho. E depois, é só posicionar cada um dentro aí da folha, das margens da folha. Como os quadradinhos anteriores nós já havíamos agrupado, quando a gente clica em um, gente, já vem, já seleciona todos, sabe? É só copiar e colar, colocar embaixo. Se a gente perceber que não encaixou direitinho como gostaríamos, a gente clica em cima dos quadradinhos e clica em desagrupar logo acima. Bom, pessoal, a nossa atividade ficou assim. E para baixar, basta clicarmos ali em cima, sabe? Nos três pontinhos, imprimir, a gente pode escolher aí PDF para impressão e baixar. Olha só como a nossa atividade ficou bacana! A gente pode incluir aí o cabeçalho da escola, se a gente desejar, ou montar alguma matriz. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima. Beijos e tchau, tchau! 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 Tchau!